A música, então, do Armandinho, a música é Casa do Sol, fazendo um couleré. E ela é mais ou menos assim, então. Quando chega o entardecer, é impossível não lembrar de você. Dos momentos que juntos passamos ao sol, do temporal você estava também ao meu lado. Na grama, na areia de santa, no fim de semana. Batendo na casa do sol, pra amanhã nascer feliz. Quando chega o entardecer, é impossível não lembrar de você. Dos momentos que juntos passamos ao sol, do temporal você estava também ao meu lado. Na grama, em praz, na pracinha, no fim de semana. Batendo na casa do sol, pra amanhã nascer feliz. Oi, a melancolia das ondas quebrando sozinha sem você. Lembrando o teu beijo salgado e pedindo o abraço pra aquecer. A melancolia das ondas quebrando sozinha sem você. Lembrando o teu beijo salgado e pedindo o abraço pra aquecer. Pô do sol vai lembrar você. Pô do sol vai lembrar você. Pô do sol vai lembrar você. Quando chega o entardecer É impossível não lembrar de você Dos momentos que juntos passamos ao sol No temporal você estava também ao meu lado Na grama, na areia de santa No fim de semana batendo na casa do sol Pra amanhã nascer feliz Oi, a melacolia das ondas Quebrando sozinha sem você Lembrando teu beijo salgado E pedindo um abraço pra aquecer A melacolia das ondas Quebrando sozinha sem você Lembrando teu beijo salgado E pedindo um abraço pra aquecer O outro sol vai lembrar você O outro sol onde está você O outro sol vai lembrar você O outro sol onde está você É aí, Fernandinho E aí, Fernandinho